Um grupo de amigos aqui de São João del Rey resolveu criar a campanha Natal Solidário 2015. A Júlia está conosco aqui no estúdio e vai nos falar mais um pouquinho sobre essa campanha. Oi, Júlia, tudo bem? Você pode explicar como surgiu a ideia de criar essa campanha? Oi, Carol, tudo bom? Então, nós somos um grupo de amigas que a gente sempre teve a vontade de querer ajudar as crianças carentes da nossa cidade. Aí, esse ano, a gente conversando, a gente resolveu reunir e a gente vai recolher brinquedos até o dia 15 de dezembro. Vai ter pontos em toda a cidade com caixas para a gente poder recolher esses brinquedos. No nosso Facebook, que chama Campanha Natal Solidário 2015, tem o nome de todas as empresas que vai estar com as nossas caixas, os nossos pontos, onde a gente vai estar recolhendo. E qualquer dúvida que todo mundo tiver, pode mandar para a gente no Facebook. Quem tiver muita coisa em casa, não tiver como levar, a gente busca também. A gente vai recolher até o dia 15 de dezembro e depois a gente vai doar para a comunidade carente. A gente vai focar nas comunidades carentes para poder doar para essas crianças. E a nossa campanha depende do coração solidário de cada um, né? E vocês estão recolhendo só brinquedos ou quem tiver roupa, algum outro tipo de material pode ajudar também? Não, a gente está recolhendo tudo, gente. Nosso intuito é ajudar. A gente quer ajudar. Quanto mais coisas a gente recolher, desde alimento, roupa, brinquedo, qualquer coisa, a gente está aceitando porque a gente quer ajudar as pessoas. E a campanha já começou? As caixas já estão circulando? Já, sim. Já começou. Já são nossos pontos de apoio. E a gente já está recolhendo os brinquedos. Ok, gente. Tá bom. Obrigada. Então, fica aí o pedido, o apelo para toda a comunidade são joanense ajudar na campanha Natal Solidário 2015. Carolina Araújo, para o Jornal Regional.